No Salmo de hoje, o texto-chave se repete quatro vezes e diz assim, Na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Por isso, diz o salmista, e também ele diz isso quatro vezes, Agradeçam a Deus por sua bondade. Sabe, a necessidade humana sempre é a oportunidade de Deus. Por acaso você está passando por alguma angústia? Está você vivendo uma situação de desespero? Clame ao Senhor, e depois agradeça pelo auxílio recebido. E sabe que nisso consiste uma vida sábia? Clamar a Deus e agradecer por sua bondade. Que tal você fazer uma oração agora? Se você está por uma situação, passando por uma situação difícil, Ora a Deus e depois agradeça, porque Ele sempre é bom. Que Deus abençoe você. Um ótimo dia.